Vamos lá, Tabata versus Marçal. Pabllo Amarçal e Tabata Amaral. E a co-host que vem fazer pergunta é do Terra, é Luciana Piotr. Co-host, hein? Podiam chamar o Fala Globo de co-host num debate desse aí, hein? Ah, moleque, já pensou? Eu ia fazer umas perguntas meio pesadas, hein? Perguntinha que normalmente não tem não, hein? Não sei se o candidato tem que responder. Aí mesmo que eu não vou te chamar, né, mano? Aí que eu não vou ser chamada, né? Vamos nessa. Dá pra ser, minha senhora? Vamos? Bom dia. A lei 10.639 foi um marco nas relações étnico-raciais na educação. Mas ainda assim, a desigualdade racial é muito evidente nas escolas, na jornada do aluno. A gente tem dados organizados pelo todos... Ó, cara, vamos lá. Não vou entrar nessa guerra, não. Mas pensa bem. Tabata versus Marçal. Aí a pergunta que vem é uma pergunta que favorece a quem? A Tabata ou Marçal? Tanta pergunta que poderia vir. Vem uma pergunta que... Olha em todo o som da repórter. Você acha que essa pergunta, ela tá redondinha? Redondinha, pra qual candidato? Parece que foi ensaiado, né? Meu irmão, vamos lá. Vamos ver como é que o Marçal vai sair. ... pela educação que mostram que 75% dos declarados brancos concluíram o ensino médio até os 19 anos. E esse número cai pra 58% pros declarados negros. Gostaria de saber se vocês conhecem essa lei e o que pretendem fazer pra torná-la efetiva. Começando com o Pablo Marçal. Bom dia a todos. Bom dia, meninas. Primeiro lugar, essa lei... Acho que você me fez essa pergunta em outro lugar. Foi você que fez essa pergunta? Não, tô te conhecendo hoje, candidato. Prazer, então. Prazer. Em outro lugar, nessa batida de professores, a gente já discutiu isso, algumas escolas estão aplicando e a cidade de São Paulo não está aplicando ainda. E é bem... Eu que sou jurista, estudei direito, o Brasil tem um ordenamento jurídico gigantesco e muitas leis não são aplicadas. E o que a gente precisa é revisar essas questões, o secretário de educação tem que revisar essas questões para aplicar elas na cidade de São Paulo. Da minha parte, a gente vai aplicar. E é interessante porque se a gente não tiver essa compreensão das leis, o nosso povo não estuda leis. A gente precisa ter essa aplicação e eu tenho esse compromisso de aplicar. Candidato. Primeiro, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Parabéns, Roseanne, pelo seu aniversário também que é hoje. Obrigada. Eu tenho muito orgulho de ser uma das autoras da ampliação da lei de cotas no Congresso Nacional. E venho demonstrando o meu compromisso com o combate ao racismo também na construção do plano de governo. Mais de 40% das pessoas que coordenaram o meu plano são pessoas negras. Nós estamos apresentando 44% de candidaturas à vereança, porque acho que a gente tem que ir além do discurso. Está no meu plano de governo uma previsão de que a gente possa, sim, avançar na educação antirracista dentro do ensino fundamental, mas a gente vai além. A gente sabe que existem inúmeras consequências do racismo estrutural, então a gente traz o capacitaí que é voltado para empreendedorismo e formação profissionalizante para a população negra e também editais na cultura voltados para a valorização da cultura negra. Muito obrigada pela pergunta. Muito obrigado não, cara. Paga um jantar para ela, meu irmão. Paga um jantar, que a mulher mandou uma pergunta redonda, a bola é quicando para a Tabata, cara. Agora, deixa eu fazer uma elogia à Tabata, porque é o seguinte, independente da tua opinião, se você é a favor ou contra, você tem que valorizar a coerência, tá? Ela acabou de dizer que ela se preocupou em colocar 44% dentro dos candidatos ali, pessoas num plano de governo dela, pessoas enquadradas nessa lei, né? Negros ali, pardos ou pretos. Isso mostra uma coerência, tá? E ela ainda deu destaque para isso, a gente tem que ser coerente e tem que ir além do discurso, tá? O que acontece? Você concordando ou não, você tem que, no mínimo, querer uma coerência. E você que concorda, então, você tem que exigir a coerência. Porque assim, tu vê, por exemplo, hoje o governo, o presidente é o Lula, é o PT que está no governo. Essa é uma bandeira do PT, tá? E aí você olha os ministérios, dos trinta e tantos ministérios, quantos são negros? Quantos são mulheres? Então, o que eles pregam, eles não praticam, pô. Se essa é uma pauta cara para o governo, você tinha que olhar ali, dos trinta e dois ministros, você tinha que olhar lá e tinha que ver, sei lá, meu irmão, quinze negros. Ou não? Sete, oito mulheres, ou não? Agora não. Tu olha lá, tem uma, duas, pô. Todo mundo branquinho. Ué, cara, me explica isso. Então, só discurso não vale. A Tabata está demonstrando que ela prega, ela é discurso, ela ganha voto com isso, mas ela está praticando. Eu acho isso razoável, é o certo, né? Bom, 39 ministérios. Vamos nessa, vamos continuar para ver o que o Marçal vai falar. Muito obrigada. Agora o tempo de vocês. Que resta para vocês perguntarem entre si, replicarem, obviamente, se tiverem réplica, começando por Pablo Marçal. Tabata, no discurso, é muito interessante. Bom dia. Por que você não colocou uma vice negra? Posso? Eu tenho muito orgulho da vice que eu trago do meu lado. professora Lúcia França, para quem não conhece, empresária, vem de baixo, professora, uma grande defensora da educação e honesta, o que aparentemente é um divisor de águas para você definir os candidatos à Prefeitura de São Paulo. A questão racial não deve ser tratada no específico, mas é no coletivo. Então, ao invés de dar uma resposta única, a gente traz um time que é extremamente diverso. Foram quase 800 pessoas construindo o nosso plano de governo. todos os grupos liderados por mulheres e pessoas negras. Uma chapa que é a mais diversa. Conheçam os candidatos à vereadora e vereadora do PSB que vocês vão se impressionar. Aproveitando que o candidato não me fez nenhuma pergunta sobre a questão da educação, queria reafirmar aqui o meu compromisso com a alfabetização de 100% das crianças até o terceiro ano e também que a gente possa expandir a rede em tempo integral. Bom, bom. Aí, vamos lá. Eu não posso ver isso e ficar quieto, né? O Pablo Marçal fez essa pergunta e todo mundo entendeu o porquê, né? Ele escolheu uma mulher negra como vice. Beleza? Não estou aqui dizendo se ela é competente, se tem que ser ou não. Eu não estou nem aí para essa questão, tá? Mas, o que ele aproveitou? Pô, você está com esse discurso aí, mas a tua vice não é negra. A minha é. É mais ou menos o que ele disse, né? Agora, aí tem que cobrar essa coerência. Se o Pablo Marçal acredita nisso, tem que olhar na equipe dele, no time dele, na empresa dele, se ele pratica isso ou se ele só botou uma mulher negra ali para poder jogar para a torcida, né, pô? Porque aí também não é bom, ou é? O que tu acha, mano, Volta? Bom. É bom para ele, né? É bom para ele. Agora, coerência não tem isso aí, de fato. Eu sei que isso é política, mas, assim, a escolha do vice tem que passar por vários critérios, né, cara? E, assim, e você não vai querer lacrar porque tu botou uma pessoa ali. Eu acho que é de respeito até com a mulher, até com a vice, né? Se for só por esse motivo, né? Mas é só uma observação, não posso afirmar. Vamos. Eu escolhi. Diferente da teoria, na prática, a Antônia de Jesus, ela é a minha vice, ela é negra, ela é da periferia de Pirituba, ela é mãe, ela é mulher, ela entrou nesse cenário, de fato, né, para a gente trazer essa igualdade entre as raças. Não tem nenhum outro vice, não tem nenhum vice negro aqui, a não ser na minha candidatura. e é um prazer você estar aqui, viu, Antônia? Você é muito bem-vinda, você é amada pela população, você é heroína, você salvou um bebê. Eu tenho um prazer e a honra de ter você como vice aqui e você vai ser a vice aqui na cidade de São Paulo, tá bom? É uma pergunta para você. Você acha que... Irmão, política é muito bom, né, cara? É bom, é bom, bom, bom assim, entendeu, né, o que eu queria dizer. Meu irmão, os caras fazem tudo, mano. Os caras fazem tudo. Os caras jogam a cartilha certinha, mano, para lacrar, já para saber a espagada. Entendeu? É maneiro, pô. A vice do Pablo Marçal é cabo de polícia, pô. Vem de baixo, é mulher, então mostra, tem várias mensagens, mas não pode ser só isso, né? Porque senão, na verdade, não muda em nada na prática na vida da população. Então, se o negócio é incluir, se o negócio é fazer diferente, tem que ter medidas, né, que vai realmente ajudar as pessoas, pô. Né? Agora, enfim, cara, deixa eu sair dessa aí, porque... Vamos. Em Harvard, lá tinha essa... Eles conseguiram resolver, já que eles estão tão adiantados em relação a nós, eles conseguiram resolver essa questão racial? Dado, você equivocou nas regras, então farei aqui minha pergunta. Como eu disse, eu tenho um compromisso de ter 100% das crianças alfabetizadas até o terceiro aninho. É uma catástrofe a gestão do Nunes na educação. A gente vai pior hoje do que no auge da pandemia. São Paulo foi a capital que mais caiu no ranking nacional de alfabetização, 19 posições. Eu também tenho um compromisso de expandir a rede de tempo integral. São Paulo vai muito mal. Apenas 6% das crianças estão em tempo integral. Queremos chegar a 100% em até 8 anos. Você tem esse mesmo compromisso mais importante. Como fará isso? Eu sou professor também, não sou pedagogo, mas eu... O maluco é o pior, mano. O maluco é o pior. Agora há pouco ele era jurista. Hein? Eu sou jurista, agora ele é o professor. Não, de fato, ele é, né, cara? Ele é o professor. Ele é professor, pô. E ele é formado em direito. É que o cara, realmente, ele tem, né? Mas tu vê que toda hora... Várias atribuições. E se for falar de sistema educacional pra ele, ele vai falar, é, eu sei muito bem sobre isso, inclusive vai ter uma escola. Eu sou dono de escola. Né? Se for falar que o pássaro voa, ele vai falar, eu também. Pô, só ando de helicóptero. Hein? É. Vamos. Eu sou dono de alunos e, inclusive, sou o professor mais bem pago do Brasil e tenho orgulho de falar isso. É, nas nossas plataformas, inclusive, sou dono de rede de escola. Não, não, parei, mano. Parei, cara. Cara, eu nunca tinha visto. Eu não sabia que ele ia falar isso, cara. Hein? Pra tu ver, cara. Dá pra tu ler o cara já, pô. Dá pra saber o que ele vai falar. Tô te falando, cara. Uma entrevista respeitosa, focado num cara pra contar sobre ele. Ele mandou uma dessa pra mim, cara. Tô ressentido não, tá? Mas eu não posso deixar de observar isso. Né? Eu falando sobre educação com ele e ele mandou uma dessa. Desnecessário. Tipo, é aquela parada de se impor, de crescer. Né? Tipo, qual é a mensagem no eu sou um professor mais bem pago do Brasil, inclusive eu sou um professor rico, sou milionário? Ah, padrão Evandro Guedes. Sou foda. Meu carro é tal. Cara, muda o que é isso no final do dia? Nada. Tô dizendo que ele é ruim, que ele é corrupto, que ele não vai ser um bom prefeito, que ele é mau sujeito, nada disso, pô. Tô dizendo que, assim, pô, tá discutindo um tema beira uma soberba, desnecessária, né? Desnecessária. Minha opinião, não tô aqui querendo dizer como que ele tem que ser, ele nem precisa disso, né, na verdade. Mas, é um react aqui pra eu falar, não é? É. É falar nobre, né? Então, aqui dá, né? Exatamente. Então, vamos lá. Uma coisa que a gente tem que mudar na nossa cidade é deixar a escolarização e investir em educação. Você que é professor, você vai ser valorizado pelo presenteísmo e pela produtividade desses alunos. Nós precisamos de aplicar um negócio chamado sistema representacional. Tem crianças que aprendem mais o sistema auditivo, outras no visual, outras no sinestésico. Então, assim, a gente vai treinar esses professores e vocês vão ser valorizados agora. Eu acho muito bonito que, de repente, todo mundo virou professor nesse debate, mesmo sem ter histórico nenhum na educação. Então, o que eu trago pra São Paulo é um compromisso de vida de quem aprovou o PEDMEI, ao marco do ensino técnico, vacina pra professor e de quem vai fazer com que a cidade mais rica do país tenha a melhor escola pública do país. Essa é a minha palavra, esse é o meu compromisso. Em São Paulo, o filho do pobre vai ter as mesmas oportunidades que o filho do rico, com intercâmbio, inglês e robótico. Vai, vai, vai. Vote Tabata, meu irmão. O filho do pobre vai ter a mesma oportunidade do filho do rico. Vai, pô. Sim, vai mesmo. Igualzinho, pô. Como que alguém ainda acredita nisso em 2024, cara? Em pleno 2024. Meu irmão, tu é pobre, parceiro? Dá graças a Deus. Honre teu pai e tua mãe. Eles dão o melhor dentro das condições dele. Entendeu? Melhor a situação da tua família. Teu pai é pobre? Te teve, te gerou com amor, com carinho? Tá aqui. Você vem pra cá. Se você conseguir vir pra cá, beleza. Andou duas gerações na tua família. Se não, fica aqui. Faça o mesmo com teu filho. Teu filho vai vir pra cá. E em três, quatro gerações a história mudou, pô. Agora, dizer que esse cara que tá aqui vai ter mesmas condições do cara que tá aqui fora que nem aparece na câmera e que esse cara vai alcançar aqui, pelo amor de Deus, tá me chamando de burro. Né? Tá te chamando de burro. Você que vai apertar o botãozinho lá na hora. Então assim, cara. Diga. Seja honesto. Honestidade intelectual, pô. Porque não vai ter, cara. Não vai ter. O filho do rico, o cara rico, rico de verdade de São Paulo, a escola dele custa 15 mil reais. 12, 13 mil reais. O moleque vai pra escola com motorista. Entendeu? O moleque tem profissional particular quando chega em casa. A escola do moleque é o melhor ensino do Brasil, pô. Aí você acha que a filha, que o filho do pobre não vai, não vai. Não vai, tá bom? Vamos combinar isso? Agora, se o filho do pobre tiver uma educação digna, esse moleque vai ter uma vida, vai conseguir subir, vai conseguir melhorar a realidade? Vai, pô. Vai. Eu mudei a minha, pô. Com um pouquinho de melhora que meu pai me proporcionou? Então, esse é o segredo da vida. Agora, contar mentira não dá, né, mano? Não dá. É o jogo, né? Não dá. É o jogo dos políticos. A Tabata ainda tem moral pra dizer, porque ela é novinha. Agora, o Lula falar uma p*** nessa é escolar. Né? Porque ele tá falando essa p*** desde 85. E o filho do pobre continua pobre. Não é? Quase 40 anos, né? Pô, debate de 2022. O Lula falou, esse país nunca... É bizarro. Rapaziada do Lula, sai da sala. Volta depois. Volta depois. Porque o país não investe em educação. E no meu governo eu vou investir. E o pobre vai deixar de ser pobre. E vai tomar uma cervejinha com a picanha. e nós vamos investir em educação pra mudar a realidade desse país. E o povo... Eeeeee! Faz o L. Só que o cara tá aqui desde 2002, mano. Nada mudou. 20 anos pra trás, se ele fizesse alguma coisa de verdade, se o governo fosse capaz de fazer isso em 20 anos, mano, já tinha mudado a história. Como que tu continua ainda acreditando nisso? Agora não, cara. Olha só. Eu sempre vou votar na esquerda porque eu acho isso beleza, pô. Mas volta sabendo, tá? Teve um camarada meu que me pediu uma grana emprestada. Eu não empresto dinheiro pra ninguém, irmão. Não empresta. Não tem pra mim pra emprestar. E outra coisa, se tu for emprestar dinheiro pro teu amigo, não empresta. Não empreste dinheiro pro teu amigo. Dá pra ele. Doe o dinheiro. Fala, meu irmão, Deus te abençoe. Dá pra ele. Deus vai te dar em dobro. Dá. Não empresta, tá? Porque se tu emprestar, guerreiro, ele não vai te pagar e você vai perder o amigo. Tu vai perder o dinheiro do amigo. Então não empreste dinheiro pro cara. Nesse meio tempo ainda tem o estresse, né? Ainda tem o estresse. Então, meu irmão, você limpa teu coração e fala assim, cara, tu me pediu 10, eu não posso, tá? Toma esses milzão aí e vai à luta, guerreiro. É isso. E deu pra ele, irmão. Tá entendendo? Por que eu tô te falando isso? Quer votar no Lula? Vota, cara. Vota. Quer votar na tábua? Vota. Mas não vota acreditando que o filho do pobre vai ter a mesma oportunidade do filho do rico. Não, cara. Não vai. Ou vai, mano? Volta. Não vai, não vai. Totalmente certo. Que vai acabar com a pobreza do Brasil? Não, não vai. Não vai também, mano. Não vai. Porra, eu vou chorar, cara. Dá vontade. Meu Deus do céu. Beleza? Vamos continuar. Vamos continuar. Candidato, você ainda tem 29 segundos. Não, não. Porra, eu perdi essa gritaria aí. O filho do rico. Com intercâmbio, inglês e robótico. Candidato, você ainda tem 29 segundos. Eu reagi igual, né? Só que... A condição demora, porque eu pausei o vídeo. Cara, é sensacional. Tu já sabe tudo, mano. Tu já sabe. Dá pra tudo previsto. Vai. Por favor, eu solicito que o auditório evite manifestações ao longo do debate. Essas manifestações é pra ajudar o candidato, que é bem fraco. O que a gente precisa? Eu realmente tenho ensinado o Brasil já há bastante tempo. O que a gente precisa investir é simples. É nessa primeira infância da identidade esportiva. Sabe por quê? Porque alguém vai falar de Cracolândia aqui hoje. Tem 80 mil pessoas em situação de rua, você não vai achar nenhum esportista lá. Eu que sou esportista, nós vamos integrar isso na escola pública. E trazer nessa identidade esportiva... Encerrou o seu tempo. Guerreiro, tu tinha... Quanto segundo ele tinha? Integrar, você não vai achar por quê? Porque realmente é bem fraco. Tinha 30 segundos, pô. Eu realmente tenho ensinado o Brasil já há bastante tempo. Na hora de dar uma lacrada, ele vai contar uma história. Aí acabou, acabou a história. A gente não sabe o final. É simples. É nessa primeira infância da identidade esportiva. Sabe por quê? Porque alguém vai falar de Cracolândia aqui hoje. Tem 80 mil pessoas em situação de rua, você não vai achar nenhum esportista lá. Eu que sou esportista, nós vamos integrar isso na escola pública. Só barato, mano. Na boa, esse Pablo Marçal é um showman, mano. No mesmo vídeo, no vídeo de 7 minutos, ele é jurista, professor, dono de escola, e esportista, mano. Meu, o maluco é tudo, cara. E de fato ele é. Né? Ele pode dizer, pô. Mas assim... Mano... Enfim. Bom, o que o Pablo Marçal ia dizer, o tempo acabou, deu pra ler o que ele ia falar. Nós vamos cuidar da primeira infância. E eu tô com ele, mano. Eu acho que essa é a fórmula do sucesso do país, pô. E é a fórmula do sucesso na tua família, na minha. Eu sou doido pra voltar pro rir pra quê? Pra cuidar da infância dos meus filhos, pô. Porque depois que eu plantar o meu valor e o meu amor no coraçãozinho dele, irmão, quando ele divagar pela vida aí, fazer as merdas, porque não adianta que tu não vai evitar que o seu filho faça merda, no momento da merda, ele vai falar assim, meu pai tá certo, olha meu pai, cara, eu não vou desonrar meu pai. Aí ele vai recuar. E vai voltar pro plumo. Então, é importante, cara. É importante botar o moleque numa atividade física, pra saúde dele, pra disciplina dele, pro respeito dele. Meu filho tá no jiu-jitsu lá. Ganha do amiguinho no treino e fica rindo. O mestre vai lá e dá uns porros nele. Bota ele no lugar dele. Eu fico de fora e me amarro. Aí, quando foi pro campeonato, tomou um pau. Cadê o Rizinho agora? Então, meu irmão, o esporte se impõe. Beleza? E vai moldando o caráter do moleque. Pabllo Marçal, parabéns. O desafio é você conseguir fazer isso na rede pública. Na rede particular é mole, pô. Tu bota o moleque na escola. Vamos voltar ao Pabllo Marçal, dono de rede de escola. Quanto que é mensalidade? Sei lá, 8 mil. Aí ele bota uma aula de judôzinho lá, contra turno, mais milzão. O pai rico, pum, paga. É mole, né, pai? É mole. Tu botar judô, tu dar esporte, dar o cacete. Agora, quero ver a Tabata com esse discursinho. Igual lá, o filho do pobre vai ter... Meu irmão, mano, volta. Eu me interesso por esse assunto, cara. Eu não quero essa merda, não. Mas eu gosto. Desde que eu sou moleque, eu assisto o debate, mano. E eu escuto as mesmas baboseiras, mano. E eu vou te falar. Você vai se aposentar, vai estar velhinho, vai continuar escutando as mesmas baboseiras, irmão. Eu espero que não. Mas tudo indica que tem. Talvez Deus tava me preparando pra eu tá aqui hoje, pô. Fazendo esse react aí e ter condições de reagir a essas mesmas. Entendeu? Eu assistia debate, cara, ó. Muito tempo. Então é isso, mano. Sobre essa fala do Marçal. Entenda o seguinte, cara. A geração de 13, 12, 11, 12, 13, 14, 15 anos já tá perdida. Já era, esquece. Tá bom? O molequinho da favela que já tá contaminado, que a família dele não tem estrutura, já foi. Com ele, tu vai usar meios de repressão e tentar tirar ele da vida do crime. Os outros novinhos que tão chegando, você tem que salvar a alma que tá nova, a alma pura. A alma contaminada é um remédio. Aqui é outro. Agora, o Estado não quer isso. Porque se esse moleque virar um fala-glauber, cabeça formada, com valor, como que eles vão manobrar? Como que eles vão usar? Não, desculpa me colocar nessa situação, né? Mas você que tá em casa aí, é isso ou não é? Eu acabei de falar. Eu me coloquei porque eu acabei de falar. Bom, eu tenho um canal no YouTube e tenho audiência. Tem público. As pessoas gostam da gente aqui, graças a Deus. E eu fico muito honrado por isso. Um outro canal no YouTube, que o moleque tem um projeto pra ser candidato, interessa mais pro sistema. Porque o cara quer poder. Eu não quero poder, cara. Então isso não me seduz, pô. Não me seduz, eu não quero isso. O cara me conquistar, ele vai ter que mostrar que ele é de verdade. Eu vou confrontar, eu vou olhar e vou ver. Ele vai estar falando uma coisa, vai ser lobo, em pé de cordeiro e eu vou ver que é lobo, pô. E eu não vou comprar. Tá entendendo? Então é isso. Quer salvar? Quer mudar a história do país? Lula, tu que fala isso desde 2002, quando tu ganhou a campanha. 20 anos. Resolve, pô. 20 anos. Agora, quem é? Qual é a classe política que vai representar os próximos 20 anos? Olha pra ela e você vê se você tem esperança ou não. Então, é mais fácil o macaco mudar a árvore de lugar ou mudar de árvore? Mudar de árvore, certamente. É isso, Guerreiro. Então, tá aí, cara. Tá aí. O conhecimento tá aí, você interpreta e absorve pra tua vida, pô. Não é não? De tanto escutar, eu tô aprendendo. Faço mesmo. Vamos. E trazer nessa identidade esportiva... Encerrou o seu tempo, candidato. Eu peço que o senhor volte... Não, eu peço que os senhores voltem pra bancada. O senhor não perdeu o seu tempo. O senhor não perdeu o seu tempo de dois segundos. O controle foi imediato. Por favor. Quer ganhar no tapetão, Guerreiro? Outra coisa, pra eu não perder o comentário. Vocês repararam uma postura mais mansa do Pablo Marçal? Com a tábata? Sabe o que é isso? Pressão. Sentiu o golpe. Ele sabe que não é interessante ele ser agressivo com a mulher. Lógico que é isso. Lógico que é isso. Com o Boros, ele pode ser agressivo, porque o Boros é homem. E aí ele vai e parte pro ataque. Quando ele atacou a tábata, ele viu que a pancada de volta foi forte. Entendeu? O ideal seria que ele atacasse a tábata também. Mesma postura. É só porque é mulher, então ela vai ter privilégio na campanha? Não pode, pô. Certo? Não? É. Ué? Mas ele já tomou, é dele, né? Não, ué. Mas e aí? Tomou, continua, Guerreiro. Porque senão... Mas a política é o jogo de interesse, né, irmão? Ele vê que não é interessante pra ele atacar a tábata. Então, de forma tão incisiva, né? Eu sei que tem que ser estratégico. Não, de fato. O cara não vai usar a mesma estratégia com todos. Mas eu tô dizendo que ele já iniciou um ataque com a tábata. E hypou. Agora o hype... Só que teve uma consequência, né? Ficou cago, né? Exatamente. Teve consequência. E nesse caso, ele não se aprofundou mais nesse tipo de ataque. E aí?